Agradecer a todos os meus fãs, a todos os meus amigos, agradecer a vida, ser grato à vida. A todos os fãs, as orações, as mensagens de conforto, os meus familiares, os meus fãs, os meus amigos. Depois de 11 dias eu consegui tomar um banho sozinho, deitado numa cama, tá? Eu quero agradecer a Deus, quero falar para vocês que Deus existe, Deus é rei, Deus é força, Deus é o maior, Deus é o todo poderoso. Eu tive muito medo, mas eu sabia que Deus estava comigo. Deus, segurava, segurava na minha mão. Eu desejo a todos vocês, tudo de bom, que nada de mal aconteça a vida de vocês. Nenhum. Nenhum. Agradeço a equipe médica, aqui do hospital da Autoclinca, que foi excepcional, que me tratou. de todas as pessoas, tudo, todos os profissionais, da equipe médica, da direção, da presidência, a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Papai Céu me salvou. Gente.